Música Não pode adorar como você adorava antes Você tem que fazer algo que atrai a presença do Eterno E atrair a presença do Eterno eu tenho convicção que não é uma música bem tocada, não é uma canção bem cantada Mas sim um coração aberto, um coração quebrantado, um coração disposto a ouvir o que o céu está declarando nesse momento Então por favor, nessa tarde, eu queria te convidar que as suas vozes fossem ecoadas no céu nessa tarde Então por favor, adore como você nunca adorou antes, cante como você nunca cantou antes E por favor, abra os seus lábios e deixe uma adoração nova fluir Algo fluir do teu interior Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser se deitar Você está livre Mas faça alguma coisa que chame a presença do Eterno Chame a atenção de Jesus para nós nessa tarde Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, oh, oh Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz me encontrei O que tenho te entrego, oh Deus Vem limpar as minhas mãos Purifica meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, oh, oh Eu sou teu e tu és meu Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti, Senhor Rendido a ti, eu sou Eu sou teu e eu sou E pra sempre cantarei Faz em mim Faz em mim o teu querer Minha vida Minha vida dou a ti, Senhor Minha vida dou a ti, Senhor Minha vida dou a ti, Senhor E pra sempre cantarei Faz em mim Faz em mim o teu querer Pai, nós rendemos graças Pai, nós rendemos graças a ti Pai, nós rendemos graças a ti nessa tarde Tua presença é algo real em nossas vidas E se tem algo que nós podemos dar para ti hoje, meu Pai É uma adoração sincera É um coração puro Nos rendemos a ti Nos rendemos a ti diante da tua majestade Diante da tua soberania, Deus Venha ao nosso encontro, Pai Nós estamos em uma escola de profeta Pai, esse é um tempo profético Pai, a tua igreja se move no profético Então se tem uma oração que nós podemos fazer nessa tarde É abra os nossos olhos para que possamos ver Destape os nossos ouvidos para que possamos escutar Pai, nós declaramos que quem detém o controle dessa reunião Dessa aula, desse estudo É tão somente o Espírito Santo do Senhor Então Pai, em nome de Jesus Cristo Derrama sobre o teu povo Derrama sobre a tua igreja Uma unção profética Derrama sobre cada um deles, oh Pai Uma visão que vem do alto Porque Deus a partir desse momento Este lugar não é regido pelas leis da terra Mas este lugar é regido pelas leis dos céus E no céu não tem limite No céu não tem impedimento No céu não tem bloqueio No céu nós podemos até voar E nós estamos diante do Senhor E nós clamamos Abra os céus Abra os céus sobre este lugar Abra os nossos olhos Para que possamos enxergar Deus, talvez o teu Espírito Vai falar para alguém nesta tarde Talvez alguém vai ouvir a tua voz Pela primeira vez Dizendo, ei Este é meu nome Então fala que o teu servo ouve Que nós possamos Que nós possamos escutar a tua voz Com uma unção profética Pai, talvez daqui Deste grupo de pessoas Vai sair a direção profética Para a igreja do Estado do Espírito Santo Talvez alguém aqui nesta tarde Vai receber um posicionamento profético Para a igreja do Brasil Dos últimos dias Talvez alguém aqui No nosso meio Já está ouvindo uma palavra profética Sendo declarada Sendo liberada Talvez alguém aqui Nesta tarde Vai ter um posicionamento profético Para a igreja dos últimos dias Tem alguém aqui nesta tarde Que está ouvindo a voz do Espírito Se você está ouvindo a voz do Espírito Então aplauda o nome dEle Dê um prado a Ele Clame por Ele Porque Ele está neste lugar Oh, Rebaixada Tem um são profética Sendo derramada neste lugar Tem um são profética Sendo liberada neste lugar Aonde tem um profeta Declare agora Eu sou o profeta do Senhor Eu sou aquele Eu sou o profeta do Senhor Que vai clamar Para a igreja dos últimos dias Tem alguém aqui nesta tarde? Tem alguém aqui nesta tarde? Tem alguém aqui nesta tarde? Paz barulha onde você está Porque não existe profeta calado Ouro a basura em calabas Derrama Paz Derrama Paz Derrama Paz Derrama Deus Espírito Santo do Senhor Ah, tem gente saindo da caverna nesta tarde Você está na caverna Mas você é profeta Tem uma brisa suave Te tirando da caverna Hoje Ah, profeta Sai do seu lugar Se movimente Deus está liberando Uma unção profética Sobre a sua igreja nesta tarde Ah, Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta Aleluia Vamos subir até o terceiro céu Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos levar amigo Da nossa adoração Você que está aí em casa Toma tudo nesse momento Eu adoro Ele Vamos adorar Yeshua Aleluia Eu não vou parar Gastarei minha vida É pra isso que nós exigimos É pra isso que nós exigimos Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Deixa queimar vai Eu não vou parar Deixa queimar Abre a porta do teu coração Em Apocalipse capítulo 3 O Senhor diz Eis que soa a porta e bato Eis que soa a porta e bato Diz o Senhor Ele está aí batendo agora Ele quer entrar e quer mergulhar dentro de você Ele quer enxergar você por dentro Ele quer te dar uma experiência nova Ei! Você não vem aqui pra ouvir mais uma pregação não Você vem aqui pra incendiar Você vem aqui pra queimar Você vem aqui pra ser totalmente cheio Do Espírito Santo de Deus Mais, 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 mais Mais, 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 mais Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Aleluia, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Mais, 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 receba, receba Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, vamos E deixa queimar, deixa queimar E deixa queimar, deixa queimar Eu tenho fogo Canto mais alto que você puder, irmão Canto mais alto que você puder Deixa esse fogo queimar você Eu tenho fogo Eu profetizo em nome de Jesus Que esse mesmo fogo que está sendo gerado aqui Vai lá na tua casa agora Levanta as suas mãos e profetiza Esse fogo sobre a tua casa Sobre a sua família Sobre o seu marido, sobre a sua esposa Sobre os seus filhos, sobre os seus vizinhos Sobre as suas finanças Sobre a sua vida emocional Sobre a sua vida sentimental Ei, o que você precisa é a presença dele Sabe o que está faltando para você? É mais da presença dele Então deixa queimar Deixa gerar dentro de você Nós vamos fazer um ato profético aqui agora Eu queria que você colocasse a mão Sobre o ombro do irmão que está do teu lado Não existe protocolo contra isso não Em nome de Jesus, fica tranquilo Nós acabamos de cantar que há um fogo cerrado em mim Há um fogo cerrado no meu peito E nós vamos fazer um ato profético agora Se puder unir aqui os dois corredores também Os irmãos esquerda e direita Tem fogo aí, irmão? Eu não ouvi Tem fogo aí dentro? Quem tem fogo dentro? E recebereis o poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Tanto aqui em Jerusalém Como na Judéia e Samaria Até os confins da terra Tem irmãos conectados com a gente Da Alemanha Irmãos da África De vários estados do Brasil E o ato profético é que O fogo que há em você Você vai passar pra pessoa que está do teu lado E aqueles irmãos que estão em casa Agora eles serão também incendiados por esse fogo Ei, você que está nos assistindo Aí onde você está Tem fogo aí também Nós estamos enviando fogo às ações da terra Ah, é um espaço pequeno São poucas pessoas Mas você Que o Espírito de Deus Abre os seus olhos agora E o seu entendimento profético Pra que você entenda Que há um dúname sendo gerado Aqui hoje Xarabalacatarabalaxó Abre a tua boca, meu irmão E comece a profetizar esse fogo Sobre quem está do teu lado Xorocotorabalaxai Isso, isso, isso E profetize o fogo sobre o seu irmão Você que está em casa, receba Você que está em casa Você que está em casa, receba o fogo de Deus Fire 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 Deixa eu borrinha E deixa queimar 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 Neste lugar, todos os dias da minha vida Uma coisa vou ver É a presença dEle Nós queremos estar sempre na presença dEle Não há lugar melhor pra nós estarmos Se não a presença dEle Oh meu irmão, minha irmã Você é templo do Espírito Santo de Deus Neste lugar, todos os dias da minha vida Uma coisa vou ver Todos os dias da minha vida E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor E é aqui que eu me sinto muito bem Mergulha, vai Mergulha, mergulha nesse rio Não há outro lugar melhor E é aqui que eu me sinto muito bem Aleluia Aleluia Antes de você se assentar Levanta as suas duas mãos o mais alto que você puder Aleluia Eu vejo no meu espírito A muitos anos de Deus aqui, irmãos Esse momento foi gerado no coração de Deus Alguns meses atrás O Senhor Ele preparou esse momento pra nós A verdade desde a eternidade Chorô, cotorô, boloxê Você está numa escola de profetas Ei, deixa esse leão rugir, irmão Não se preocupa não com quem está do teu lado Você está num ambiente profético Eu vejo no meu espírito Mais, 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 mais Como o pastor Zé Luiz orou Não tem limites O limite é você quem coloca Tira os limites, irmão Tira o limite, irmão Deixa fluir Samodinha o Senhor Levanta a tua voz e adore a Ele Deixa fluir do teu interior Um cântico novo Aleluia Obrigado, Senhor Que essa presença esteja conosco, Pai A cada instante desse treinamento E que possamos levar isso pra casa E possamos transportar isso a Deus Onde quer que nós formos Essa é uma tarde de libertação É uma tarde de cura É uma tarde profética Aleluia Aleluia Eu sei que é difícil, mas pode estar sentando aí no seu lugar Aleluia Eu vim pra cá pensando Se Senhor Não vou gritar hoje Pra que eu tenha voz até o final Minha voz já está indo embora, irmão Nem bem começamos Quem está cheio da presença de Deus aí? Diz pro irmão que está ao teu lado aí, meu irmão Acho que tem mais pra nós hoje aqui, hein? Pergunto pra ele Você está preparado? Aleluia Graça e paz Sejam bem-vindos todos Nessa tarde, nesse treinamento profético Há mais ou menos uns dois meses atrás O Senhor Ministrou o meu coração Que eu deveria entrar num tempo de jejum e consagração diante dele E eu falei, Senhor, amém Vou fazer três dias de jejum O Senhor falou, não mais Amém Vou fazer o número perfeito, sete O Senhor falou, não mais Tá bom, três vezes sete Vinte e um O Senhor, não mais E eu procurei um modelo bíblico Pra um tempo de consagração E o Senhor me levou a Neemias Cinquenta e dois dias Reconstruindo os muros E nesse período de cinquenta e dois dias O Senhor me acordou várias madrugadas Me dando muitas visões E muitas direções no Espírito E uma delas foi esse momento aqui Numa noite o Senhor disse pra mim Um versículo Parecia que estava um note de dó Assim, piscando E escrito assim De graça recebeste, de graça dai E o Senhor falou assim Tudo que você fez até aqui Tem sido muito bom Eu tenho estado com você Mas a nuvem moveu E é hora de você se mover também O nosso problema, irmãos É criarmos estruturas rígidas E quando a nuvem move Nós não conseguimos nos mover Porque estamos presos Às estruturas E o Senhor tem me dito Flexibiliza as suas estruturas E seja ainda mais livre Pro meu mover Pro meu agir Nesses dias Eu tenho falado Mas Senhor Eu já me considero tão livre Em dois mil e oito Eu vendi tudo que eu tinha Meus móveis Abri mão da minha casa Com a minha família Minhas filhas eram pequenas E fomos morar numa outra nação Servir o Senhor Eu me considero uma pessoa despojada O Senhor falou Nada 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 ainda adequado Pro que vai acontecer Nos próximos dias Eu quero que você seja mais livre Mas essa palavra Não é só pra mim Porque o Senhor disse Você vai ativar outras pessoas O Espírito Pra que Eles entendam A necessidade De serem ainda mais livres Nesses dias Irmãos Eu quero situar você profeticamente Nós estamos na iminência Da volta de Jesus Eu não vou fazer rodeios Pra falar isso no final Vou falar isso logo agora Nós estamos na iminência Da volta de Jesus E o que o Leandro ministrou aqui O que o pastor José Luiz Orou É uma verdade Nós Não temos muito tempo Essa é a verdade Nós temos que E a palavra do Senhor diz Se esses dias não fossem abreviados Ninguém se salvaria Há uma aceleração Do tempo profético Eu já tenho pregado sobre isso Há pelo menos uns 12 anos Mas a cada ano que passa Se acelera mais E nós chegamos no momento agora Que realmente As coisas estão afunilando É o que Paulo diz Lá em Efésios capítulo 1 Capítulo 2 A plenitude dos tempos Mesmo Paulo em Romanos capítulo 8 A natureza gêmea e sofre Com dores de parto Aguardando a manifestação Dos filhos de Deus Tem algum filho de Deus Aqui nessa tarde? Dá uma futucada no teu irmão E fala assim Meu irmão, acho que é pra você Essa palavra Você consegue Entender isso A natureza geme e sofre Hoje meu genro Tá lá nos Estados Unidos Falou Pai, eu vi aqui no jornal Que tem um ciclone No Espírito Santo Alguém já ouviu falar De ciclone aqui no Espírito Santo? Eu falei Cara, se ele veio pra cá Tá só o rabo dele Molhado passando por aqui Porque tá pingando Já tem um dia Que não para de pingar A natureza geme e sofre O clima do mundo Pandemia Peste Praga Guerra Ideológica Narrativas ideológicas Reino contra reino Nação contra nação Nunca houve tantas guerras Civis Étnicas Religiosas Nunca a igreja do Senhor Nesses 2020 anos de história Foi tão perseguida Como nesses dias Você sabia disso? E quando nós estamos aqui Confortavelmente sentados Num treinamento profético Tem irmãos nossos Espalhados por várias nações Da terra Também treinando Com a sua própria vida Entregando a sua vida Literalmente Pela causa do reino Pela causa do evangelho Você sabe quantas pessoas Por mês morrem Porque professam Sua fé em Jesus? Quantas pessoas Estão passando fome Necessidade Simplesmente porque Amam a Jesus? E nós temos o privilégio De estarmos aqui Mas irmãos A Bíblia diz A quem muito é dado Continue esse versículo Pra quem está do seu lado A quem muito é dado Diga pra ele Sabe o que Deus tem falado Ao meu coração? Vocês têm recebido muito A igreja brasileira É uma igreja privilegiada Uma igreja rica Uma igreja abastada Uma igreja Multiplicadora E multiplicada Cada esquina É uma igreja Serafim de Erense O maior metro quadrado De igreja evangélica Do Brasil Você sabia disso? Aqui em São Pedro É uma igreja Pra cada gosto Os botecos fecharam Os donos dos botecos Converteram Viraram pastor Presbítero Diácono Líder de célula Glória a Deus Aleluia Nós temos igreja Pra tudo que é gosto Irmão Tem igreja do véu Sem véu Com cabelo Sem cabelo A roupa grande Roupa curta Tem igreja Pra tudo que é gosto Nós somos uma igreja rica Eu estou estudando Esses dias As sete cartas De apocalipse E existe um O ensinamento teológico De que cada carta Apocalipse É pra cada período histórico A primeira carta A igreja de Éfeso Foi do ano 0 Ao ano 300 400 E aí sucessivamente E a última carta Quem lembra? Lau O que Jesus disse pra eles? Vocês são ricos Vocês se acham Prósperos Mas eu aconselho Que vocês comprem ouro Roupas finas E colírio Pros olhos A igreja mais rica Da história da igreja É nesses dias A igreja que tem dinheiro Pra botar o granito Mais caro Construir os prédios maiores Com o maior número de pessoas E glória a Deus Por isso Não estou criticando Louvado seja Deus Se não fosse a igreja Ter enriquecido Nas últimas 5, 4, 3 décadas E principalmente Na última década Não haveria condições De enviar tantos missionários Às nações Eu mesmo fui enviado Porque a igreja Teve condições de fazer isso Eu fui enviado Como ponta de lança Porque alguns aqui Estavam com a corda na mão Segurando E tinham condições Pra isso E isso é bênção E isso é coisa de Deus Mas o problema É que nós estamos Nos perdendo Na nossa riqueza Nós estamos nos perdendo Na nossa prosperidade Estamos perdendo o foco De que a palavra E o derramamento de poder E o treinamento profético Não é apenas pra ficar em Jerusalém E recebereis o poder Eu descer sobre vós o Espírito Pra serem as minhas testemunhas Aqui em Jerusalém Samaria, Judéia E até os confins da terra Só que nós nos perdemos E voltamos os olhos Apenas pra nós mesmos Sabe o que é que significa O que o mundo Tá chamando de pandemia Irmãos O que as pessoas Tão chamando de pandemia O Senhor Tá chamando de treinamento O que o mundo Tá chamando de confinação Ou confinamento Deus tá chamando De preparo Eu vejo nesses dias Como uma catapulta Sendo preparada por Deus E quem são as peças Que serão lançadas Olha pro irmão Que tá ao teu lado Digo pra ele Você irmão Não me olha com essa cara De sonso não É você mesmo Pode falar isso pra ele Não olha com essa cara De sem noção não Como se não fosse você É com você É você que Deus Vai colocar nessa catapulta E lançar Aonde você vai parar irmão Eu não sei Mas esse treinamento É pra ativar você Olha Eu não obriguei Ninguém a entrar aqui Alguém aqui foi obrigado a vir Você recebeu um convite Pra fazer uma inscrição Alguém te convidou Eu Alguém te convidou Você não foi obrigado Mas a porta já tá fechada Passou João Castro Ali ninguém sai Brincadeira Ninguém vai querer sair Você veio aqui Porque o Espírito Santo Te trouxe Ambientes como esse Momentos como esse Deus tá proporcionando No mundo inteiro Ao mesmo tempo Nesses dias Porque nós seremos lançados Como nunca Eu creio no maior E mais abrangente Avivamento da história Da igreja Ele não vai começar Ele já começou Ele já começou Nós estamos Numa escola Hard Numa escola Nível hard Profética Nesses meses Deus tá nos preparando Como nunca Eu não sei você Mas eu tô sendo esticado Totalmente por dentro Deus tá me quebrando Todo Nesses 52 dias De consagração Deus me levou a ler Aquele livro E o dia que eu encontrar Com ele Eu vou falar Cara Por que que você escreveu Esse livro O avivamento Do odre novo Do Cote Alguém já leu esse livro? Ministério da saúde espiritual Adverte Cuidado É o encontro com Deus O Senhor tá me arrebentando Irmãos É tanto pecado É tanto pecado Eis aqui diante de você Um pecador arrependido Até quando você acha Que tá acertando O Senhor mostra o outro lado E diz assim Não Você não tá acertando tudo não Tem coisa errada aí É tanta confissão Nesses últimos dois meses Eu procurei tanta gente Pra pedir perdão Gente que eu Ofendi Alguns anos atrás Eu não sabia Eu não percebi Mas o Espírito de Deus Me mostrou E eu procurei algumas pessoas Eu fiz caminho de volta Eu profetizo em nome de Jesus Que muitos de nós aqui Vamos ter que fazer um caminho de volta Nesses próximos dias Procurar pessoas Abrir o coração Pedir perdão Consertar a vida Acertar tudo As arestas Porque pra sermos lançados Nós precisamos estar Liberados por Deus Amém? Você pode dar um amém Assim bem forte? Amém! Queridos Nós temos essa apostila Uma mini apostila Do treinamento Imersão e ativação O valor de referência dela É 15 reais Mas se você não tem os 15 reais Não fique sem a apostila Vai ali Pega com a Betinha Vai anotar seu nome Seu telefone Depois a gente dá um jeito Mas eu não gostaria Que você ficar sem esse material Minha vontade era Dar ele pra você Assim como esse treinamento É liberado Mas nós temos um curso Da gráfica Então o valor de referência É esse Mas passou Só tem 5 reais Aqui no bolso Vai lá e compra os 5 reais Só tem 2 Compra por 2 reais Mas não fique sem Amém? Porque a gente vai se basear nele Glória a Deus irmãos Aleluia Vamos lá então Você que está com a apostila Se você não tem Tem tempo Corre lá atrás Essa apostila Pra esse treinamento Ela foi tirada Da apostila extensiva De um curso Que a gente fez em 2017 Que é esse material aqui Escola de Profetas Pathfinder Em 2017 Eu tive a oportunidade De ler a uma equipe De missionários Pra Santiago no Chile E foi um tempo assim Muito louco irmãos Sobrenatural Nós rodamos a periferia De Santiago Você vê as fotos de Santiago Na televisão Na internet É uma cidade limpa 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 e linda É considerada Uma das capitais Sul-americanas Comparadas a Europa Parece que você está Em Paris Em Londres É uma cidade linda Mas a periferia Como qualquer cidade do mundo Muita droga Muita prostituição Eu me lembro Uma ocasião Que nós fomos Um bairro assim Muito terrível De muitas pessoas Viciadas em bebida E quando nós chegamos E quando nós chegamos Naquelas ruas Patrícia estava junto Não estava, Paty? Você foi também Não foi? Você foi, Santiago? E uma mulher Na entrada na rua Ela começou a rolar Pelo chão Louco Começou a arrancar Os cabelos E gritar E falar coisas De dedo Ficou curada Da bebida E ela Recebeu Jesus Como salvador Nós continuamos Fregando ali Naquela periferia Fomos embora Dois dias depois Voltamos naquela região E eu encontrei Com aquela mulher Na verdade Não era ela Era a irmã gêmea dela E eu falei Você é a dona Eugênia Eu nunca mais esqueci O nome da mulher Agora interessante Da nossa equipe Ninguém falava espanhol Irmãos Mal mal arranhava Um portunhol Mas Deus derramou Uma unção poderosa E daqui a pouco Estava todo mundo Falando em espanhol Em portunhol E eles entendiam Ou pelo menos Eles estavam fingindo Estavam entendendo Mas eles aceitavam Jesus E a gente se comunicava E aquela mulher Irmã gêmea Falou assim Olha Não sou eu É minha irmã Vocês oraram por ela A minha irmã Tem três dias Que não bebe mais Ela bebe há quinze anos Todos os dias Tem três dias Que ela não põe Uma gota de álcool Na boca E ela não para De falar de Jesus E de vocês Quem são esses Que estão transtornando A periferia de Santiago Chegaram por aqui E ela deu o endereço Nós chegamos Na casa daquela mulher E quando chegamos na casa Ela veio toda feliz E nos abraçou Não era a mesma pessoa De dois dias atrás Irmão Totalmente liberta Curada Limpa Tomada banho Cheirosa Arrumada A mulher estava igual Uma mendiga Quando nós encontramos ela Toda suja Bêbada E ela falou assim Ela falando O espanhol dela lá E a gente Entendendo O que nós entendemos É que ela estava muito feliz Que Jesus transformou A vida dela E glória a Deus Aleluia Nebias E de repente Quando a gente ia se despedir Para ir embora Fala Não, pera um pouquinho Jesus é tão poderoso Vocês precisam orar Pelo meu marido Amém Vamos orar Pelo seu marido E daqui a pouco Vem ela na varanda Com um homem Numa cadeira de roda Todo entrevado Falei Uau Eu achei que era orar Pela dor de cabeça De alguém Pela sinusite De alguém Porque a nossa fé É muito boa Para curar gripe Sinusite Agora para curar Uma pessoa Na cadeira de roda É complicado Mas a gente Estava ali Aleluiado E vamos embora Vamos orar E eu tinha passado Por um treinamento Da equipe do Randy Clark Há pouco tempo Então eu entendi Que cura É um negócio Sobrenatural Não depende de mim Depende dele Amém Só depende da minha fé Não é eu que curo É ele Então nós começamos A orar por aquele homem E um detalhe Seis meses antes Aquele homem era sadio Só que ele pulou De um prédio de seis andares E quebrou tudo Que é o osso do corpo E os médicos disseram Para ele Foi uma tentativa De suicídio E os médicos disseram Para ele Você nunca mais vai andar E ele todo entrevado Naquela cadeira de rodas Depois nós vimos A foto daquele homem Seis meses atrás Ele era um homem saudável De mais ou menos Cinquenta, cinquenta e cinco anos E nós começamos a orar Sabe o que aconteceu irmãos? Nada aconteceu Oramos meia hora Oramos quarenta minutos E eu lembrei Que o pessoal do Randy Clark Ora até que haja um sinal Falei vamos orar irmão Vamos orar Vamos continuar orando Vamos orar aí Ficamos orando Orando, orando Orando, orando, orando Uma hora e meia Depois ele mexeu o dedo do pé Uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E aquilo ali trouxe o ano Vamos orar mais Vamos orar mais E daqui a pouco mexeu o pé Resumindo a história irmão Aquele homem levantou Da cadeira de rodas E andou por aquela casa E aquela mulher glorificava Deus E aquela mulher Levou os vizinhos todos Para a igreja Aleluia E o Senhor disse para mim É isso que eu estou fazendo As nações da terra Eu estou curando Os que estão paralisados E não somente Aqueles paralisados do corpo Mas paralisados da alma Aqueles paralisados do espírito Aqueles que um dia tiveram Uma experiência comigo Mas hoje estão atrofiados Na sua vida espiritual Não conseguem orar Não conseguem jejuar Não conseguem profetizar Porque estão atrofiados O que é uma imersão Uma ativação É desatrofiar Os nossos músculos espirituais Irmãos Há dois meses atrás Eu fui constatado Pelo diagnóstico de Deus Deus me passou No scanner dele E eu percebi Que haviam vários Músculos espirituais Em mim Atrofiados E o Senhor disse Cadê aquele cara Do ano passado? Cadê o profeta Do ano passado Empoderado Pregando Fazendo um monte de coisa E agora Com medo Irmãos Reertei com uma depressão Há quatro meses atrás Entrei num quarto escuro Não só o quarto da minha casa Mas o quarto escuro Da minha alma Foi terrível Eu literalmente Passei pelo vale Da sombra da morte E quem sabe O que eu estou dizendo Entende o que eu estou falando É horrível Você passar por esse lugar E eu pergunto Deus por que isso E nesses dias O Senhor tem dito Primeiro Eu permiti você Passar por essa experiência Para você entender Que você não está tão bem assim Você precisa muito mais de mim E segundo Porque Você vai encontrar Tanta gente Que está passando por isso E somente quem tem Quem passou por algo E venceu Tem autoridade Para ministrar outros O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Pelo que o Senhor Me ungiu Para libertar os cativos Curar os enfermos E anunciar O ano aceitável Do Senhor Tudo que você está vivendo Nesses últimos meses Vai te dar autoridade profética Autoridade espiritual Para que você possa Administrar outros Meu irmão Recebe isso Levanta tua mão Deus está ungindo As suas mãos Deus está ungindo A tua boca Deus está ungindo O teu corpo A tua alma Ao teu Espírito Para que você possa dizer Em nome de Jesus De Nazaré Levanta E anda Aleluia Naquela mesma noite Daquela cura Sobrenatural Nós fomos para o culto E o apóstolo Marcelo Um cara incrível Um homem de Deus Um amigo Ministério Pleroma Lá em Santiago No Chile Acho que tem alguns irmãos De lá participando Com a gente E o Caí não são Irmãos O culto Lá igual na África Eu já fui na África Algumas vezes Sabe como é o culto na África? Ele tem hora para começar Mas não tem hora para acabar O culto começa 10 horas da manhã Vai até de noite Você gosta de culto, irmão? Então vai na África Mas lá no Chile Também não era muito diferente Vocês, Patrícia, lembram O culto começou 9 horas da manhã A gente estava lá 4 horas da tarde Chapando A gente estava só na adoração Nem tinha começado a pregação 9 da manhã 4 da tarde Estava só no louvor O que nós fizemos aqui Em 20 minutos Lá durou Faz a conta aí 5 horas, 6 horas E nesse mover todo De repente eu estou lá chorando E vem crianças Crianças, irmão Menino de 6, 5, 6, 7 anos de idade Ei, ei, tio Baixa a cabeça Eis que te digo E bota a mão na cabeça E a gente cai em poder Crianças Uma igreja Uma igreja linda Altamente profética Uma plataforma apostólica Profética Coisa linda Deus levou a gente ali Para evangelizar Mas levou a gente ali Naquelas reuniões Para ser cheio do Espírito E aquele apóstolo Gritava no meu ouvido Petfinder Petfinder E eu não estava entendendo nada Não conhecia essa palavra De onde está vindo isso? O cara está maluco Que língua é essa? Muito estranho Quando acabou aquilo tudo Lá de noite Eu falei Apóstolo, o que você gritou No meu ouvido? Você sujou meu ouvido Você me encheu de cuspe Eu não entendi nada Do que você falou Ele falou Petfinder Deus me diz Que ele está derramando Sobre você Uma unção de petfinder O que é isso? Aquele que vai à frente E abre caminhos Aquele que ativa pessoas Aquele que emerge em Deus Leva outros a emergir também E ele disse assim Deus está mudando A temporada A estação na tua vida A partir de agora Você vai treinar pessoas Você vai ativar pessoas E levar pessoas A buscarem também esse caminho Essas pessoas treinaram outras Essa é a visão profética Para esses dias, irmãos Uma visão geométrica De multiplicação É por isso que eu disse Que nós estamos gerando aqui E está sendo passado Para as pessoas que estão em casa E outras pessoas Você vai chegar em casa Na tua igreja Nos seus ciclos sociais Você vai transferir a sanção Posso ouvir um amém? Amém! Então o petfinder é isso Então você vem para esse treinamento Para essa imersão Para você ser Ativado no espírito Para você ser um petfinder Para você vencer Os seus monstros interiores Aquelas vozes acusadoras Que gritam para você Você não pode Você não consegue Você não é nada Você é um lixo É isso que eu ouvi Nesses últimos meses Você Olha, você não serve mais Já passou Deus vai levantar outros Não adianta Nada vai acontecer Olha, Deus manda te dizer Nessa tarde Não, isso é mentira Isso é uma mentira O Senhor te diz Eu é que sei Que pensamentos que tenho A respeito de você São pensamentos de paz E não de mal Ei, presta atenção Deixa de sentar no teu espírito Para te dar um futuro E uma esperança Sabe qual a outra palavra profética Que Deus quer que eu diga Para ativar o seu espírito? Feche seus olhos Só por um instante Irmão, isso é um treinamento profético Não fica preocupado com começo, meio e fim Porque treinamento profético Não tem começo, meio e nem fim Ok? Feche seus olhos Os seus olhos Que estão fechados agora Eles ainda não viram Os seus ouvidos Que estão ativos agora Para me ouvir E a voz do espírito Eles ainda também não ouviram Esse seu coração doído Adormecido Cansado Sofrido Cheio de sentimentos negativos Ei, esse coração também ainda não sentiu Pra balassoria na manachô Aquilo que Deus tem preparado para você Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa tarde? Para você parar tudo na tua vida O seu ativismo, as suas atividades A tua série Sequência de séries Na Netflix Os seus compromissos Sem propósito Deus fez esse intervalo Na tua vida Para dizer Ei, filho, filha Os seus olhos ainda não viram Não perca a esperança Porque eles vão ver Os seus ouvidos não viram Os seus ouvidos não ouviram Mas não perca a esperança Porque eles vão ouvir Esse seu coraçãozinho Aparentemente insensível Ele ainda vai sentir as maiores emoções Ei, vai pulsar aí dentro Na mesma sintonia do coração do Pai Aquilo que o Pai está sentindo É o sentimento que Ele está gerando em você O teu coração vai entrar na sintonia do Espírito Fica de pé no seu lugar só por um instante Continua com seus olhos fechados Levanta a mão Eu não vou conduzir a sua oração A essa altura Eu penso que você Já sabe o que tem que fazer Então faz aquilo que você já sabe O que tem que fazer, irmão Vai, faz aquilo que Deus está colocando No teu espírito Não seja tímido Deus está arrancando Do teu coração toda a timidez Deus está te ungindo Com o espírito de ousadia Harabalá suria na manalá sura 와 Uma еп janela Meu dor Pai Senhor Seis 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 Feh Seis 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 Seis